Busco certezas do que eu sou Andei, só cheguei no talvez Cartola, tu ainda encontrou O que eu tanto um dia procurei Procurei, procurei Tantas dessas noites virei Procurei, procurei Tanta tempestade passei Vou atrás de prosperidade Cada escolha voltada a paz Só andar com quem é de verdade Esse vazio já me encheu demais Temporais são passageiros Por isso eu deixo meu legado Sou um pássaro livre que não usa as pernas Mas quero voar do teu lado De certa forma ou da forma certa Me julgam pelo que eu faço Fala do meu trampo, mas só hiberna Me blindei somente ferro ou peito de raço Voar do teu lado, voar do teu lado Baby, eu quero voar do teu lado Voar do teu lado, voar do teu lado Yeah, yeah, yeah São escolhas como folhas Vão temporais Eu nunca te feri, só foi em defesa da minha paz São escolhas como folhas Vão temporais E tudo até aqui, só foi em defesa da minha paz Coisa boa leva um tempo Por isso que eles dizem que o câncer é qualidade Mas sigo que nem vi um melhorando com o tempo Nego eu e passo pra marcar o sabor da idade Não necessário é um mago, mas fui bom no português Tirava nota até na matéria, sagacidade Bendito seja o homem que tem meus quatro buquês Se trago dois buquês e amores sem validade Rima pra eternidade, é pura sinceridade Pra sempre nossa história no conto de rock'n'roll Sobe polaridade, sumo ouvido na vontade A mais puro é de arte, meu filme vai ser de amor Correndo eu não paro com o pé descalço Pinchando meus calos no canteco de rádio, sou o objetivo Vivendo em pressagem, fora do compasso Procuro meu espaço, ouço tantas vozes, mas não dou o ouvido Negros correm na favela Sangue escorrem na viela Balas e rumas singelas Amanheceram colorindo a tela Negros correm na favela Noites em clara onde eu fiquei naquela Mentira é verdade, pregue o que cê prega Hoje a noite me salve, liberdade a céu Santa Maria, oração Só preciso cantar, me dá um violão Se eu não te cantar, te encontro outro refrão E das marcas na pele, tom de emoção Sempre é porque a vida é curta Vem segurar minha mão Bebê, não se machuca Segue o seu coração Epa, rei, oiá Clareou a minha vida Sarava e anção Clareou a minha vida Oh mãe, me ensine a voar Que eu canto pra aliviar Meu coração O medo já não me segue Tô de coração aberto Sei que nada vai ser fácil Mas nunca é possível Se eu quero e eu vou ganhar tudo isso Vocês vão me ver no show Gritando que tudo é nosso O mundo é nosso O medo já não me segue O medo já não me segue São escolhas com folhas Contemporais Eu nunca te veri Só foi defesa da minha paz São escolhas com folhas Contemporais E toda a terra aqui Só foi defesa da minha paz São escolhas com folhas Contemporais São escolhas com folhas Que voam temporais E temporais E, 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 e Legenda Adriana Zanotto